Preste atenção nessa frase. A vida é feita de escolhas, então faça a escolha certa. Você é dotado de um poder incrível, o poder de escolher. Escolha amar, mesmo quando for difícil. Escolha perdoar, mesmo quando a mágoa for profunda. Escolha ser gentil, mesmo quando o mundo lhe mostrar a crueldade. Não desperdice sua vida com raiva, rancor ou arrependimentos. Em vez disso, alimente seu coração com gratidão, compaixão e esperança. Às vezes, é fácil se perder em meio às dúvidas e incertezas. Mas lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. Quando buscamos orientação, a fé se torna um farol que ilumina o caminho. Acreditar em algo maior nos fortalece e nos dá a coragem necessária para seguir adiante. Encontre força na sua fé e confie que há um plano maior para você. As adversidades são apenas testes que a vida nos impõe, para que possamos crescer e nos tornar seres humanos melhores.